E foram enterrados hoje os corpos de marido e mulher encontrados mortos dentro de um quarto de um resort em Olímpia. O laudo do IML só deve ficar pronto em 30 dias, mas o médico legista afirmou que o casal morreu por asfixia mecânica provocada pela inalação de gás. A declaração foi confirmada pelo delegado que investiga o caso. Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 24 anos, e Rúbia Alves de Oliveira, de 22, foram encontrados mortos dentro de um quarto, no terceiro andar desse resort em Olímpia. O delegado, que cuida do caso, acredita que o crime tenha sido um feminicídio, seguido de um suicídio. O casal foi contratado por uma empresa terceirizada para fazer a manutenção da pista de gelo do resort. Eles eram de Guarulhos, na Grande São Paulo. No quarto onde os dois foram encontrados, não havia sinais de violência. Um botijão de gás, usado na pista de gelo, foi apreendido. Segundo o boletim de ocorrência, quem encontrou os dois no quarto foi um outro funcionário do resort. Em depoimento à polícia, ele disse que o casal brigava bastante e que estaria em processo de separação.